Nodilha, esforça, também está no CD As Nóvidas visitei numa semana de verão Ai, tanto que eu gostei, encanta o meu coração Ai, tanto que eu gostei, encanta o meu coração Santa Maria Verdadeira, seu nome foi uma oferta Santa Maria Verdadeira, seu nome foi uma oferta Pois foi esta primeira ilha a ser descoberta Pois foi esta primeira ilha a ser descoberta O meu querido painel, que tem mais população É a ilha de São Miguel, com a maior dimensão É a ilha de São Miguel, com a maior dimensão Terceira tenho na memória dos velhos descobridores Terceira tenho na memória dos velhos descobridores A terra com mais história, feita nos Açores A terra com mais história, feita nos Açores São Jorge com os olhos te beija, de dia ao luar São Jorge com os olhos te beija, de dia ao luar Ai, parece que este seja um navio no meio do mar Acho graça ao feial, com suas lindas e dias Acho graça ao feial, com suas lindas e dias Como esta cauda igual, banhada pelo mar azul Como esta cauda igual, banhada pelo mar azul A nossa ilha das flores é talvez a mais bela A nossa ilha das flores é talvez a mais bela É das ilhas dos Açores que menos se fala dela É das ilhas dos Açores que menos se fala dela Viva! Tiro! Tiro! Obrigada, muito obrigado!